Pessoal, tudo bem com vocês, amores? Hoje um vídeo diferente, viu? Hoje eu tô aqui, ó, na casa da minha amiga A minha amiga Terezinha Hoje eu vim mostrar aqui É um garden, é verdadeiro O garden é a casa dela Eu digo que tem mais planta aqui do que no garden Amigas, vamos lá pro nosso vídeo de hoje? Vamos lá, vocês vão gostar, tá? Se você gostar, não esqueça de deixar seu joinha aí pra mim E compartilhar o vídeo com suas amigas Cada planta Ó, eu tô parada, tá? Eu tô parada de ver tanta maravilha Vamos começar aqui por essa suculenta Suculenta aqui, amigas É muitas suculentas lindas Maravilhosas A maioria, é lógico, a gente não sabe o nome, tá? Mas eu vim aqui pra mostrar o jardim Da minha amiga Que eu conheci lá na Cooper Da Vila Pires Olha aqui Aqui é o Sedum Golden Gloss Olha a lindeza que ele tá Porque eu souber o nome, eu vou falando o nome, né? Ela quis me mostrar esse vaso lindo E vamos continuar aqui Olha essa bacia de Graptoveri Fantome Olha a lindeza que tá o vaso dela Amigas, vocês pensam em muitas plantinhas lindas Estão se reunidas numa casa É aqui, tá? Aqui a gente vai fazer vídeo pra uma semana Porque é muitas suculentas Olha Diferentes Olha Olha as diferenças Muitas, muitas Aqui é a top tube Dela Tá lindinha Mas vocês ainda não viram nada Tá? Fica comigo aí Deixa o joinha pra mim Compartilha o vídeo Olha isso aqui Amiga, eu tô assim parada De ver tantas suculentas lindas Tantas suculentas lindas, tá? Vamos devagarzinho Sem pressa Olha isso aqui Essa aqui é a chocolate, né amiga? Essa é a chocolate Olha, com haste floral Hoje Que dia é hoje? Dia 19 Que dia é hoje mesmo? Dia 19 Dia 19 de abril Olha aqui Dá uma olhada nessa haste floral aqui Que linda Olha Não, vocês imaginam uma planta linda, amigas Eu não conhecia, tá? A gente chega no garden A gente vê pequenininho Quando chega aqui já tá tudo grande Olha isso aqui Que graça Graça Graças Vocês imaginem Plantinhas lindas É aqui na casa da amiga, tá? Esse aqui é o colar do que mesmo, Terezinha? É o colar de azeitona Esse é o de azeitona Com hastinhas florais Olha aqui Esse é o colar de azeitona Mas peraí Vocês não viram nada ainda, viu? Vocês ainda vão ver muito Veja isso, amiga De pertinho Pessoal É muitas plantas lindas, tá? É muitas suculentas Visitando o jardim de uma amiga Mas vocês pensam no jardim lindo Teve uma amiga que falou Você fala muito alto Mas não é que às vezes eu fico preocupada Que as amigas não estão ouvindo, né? Então eu falo alto Olha aqui o iro Olha aqui o iro Esse daqui é daquele sedum, amiga Olha, as plantas amam aqui sua casa Amam esse ambiente É um jardim aqui Só o comecinho Do nosso passeio aqui no jardim Porque eu não quero assim Deixar passar nada, sabe? Ela é muito dedicada Ela ama Você pensa uma pessoa que ama as plantas? Essa aqui é kiwi Mas essa já está mais verdinha, né? Mas essa aqui Eu penso que é a mesma dessa, né? Não é? Não é? Essa aqui é a mesma da roxa Que você virou na cozinha Certo? E essa aqui É da mesma família Mas é diferente Deve ser Aquela história de macho e fênia Eu acho que é isso, né? Orelhinha de gato Olha aqui a orelhinha de... Orelhinha Aqui a colher de cobre De cobre, né, amiga? Às vezes eu troco o cobre com prata Essa é a colher de cobre, tá? Amigas, pensa num jardim lindo Ela tem aqui Olha, as paraguaenses Estão lindas E vamos continuar aqui Mostrando aqui O jardim da nossa amiga, tá? Amiga Olha o Francisco Balde Olha que bonito Que está aquele vaso lá Olha o Francisco Balde Adora Francisco Balde Adora paraguaense As plantinhas que enchem os vasos Ficam lindas Aqui, né, tem a... Tem o sedum bronze É, tem O sedum bronze Amiga, nós só estamos começando Tá? A gente vai devagar Porque tem muitas plantas lindas Aqui nessa casa Essa daqui eu não conheço não É a paraguaense? E essa aqui é aquela Uma de pedra que eu te dei Ah, tá Ah, eu vou ganhar umas plantinhas Viu, amigas? Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui tá a jade Aqui é um cacto Né? Essa aqui é a calanchói A calanchói Eu sei que é Essa aqui é a normal Será que? Agora aqui é o Francisco Balde Essa aqui, amiga Me deu um nome agora Não é hipoeste, não Vende muito no Carrefour Mas a sua virou uma arvorezinha linda Viu? Virou Virou uma arvorezinha linda E vamos continuar No nosso vídeo aqui Olha a florzinha Que eu achei uma graça, né? Olha isso aqui Ó Ah, então Dá mesmo Olha aqui Só que ficou lá Olha Olha a florzinha Olha o vaso Que lindo Amiga, não quer aparecer? Tem, então a gente vai fazer o possível Pra não mostrar ela, né? Eu vou dizer uma coisa Viu? Aqui tem uma miudinha Que bonitinha Essa aqui É a calanchói também? É a calanchói Olha que lindona que tá Tá linda Olha aqui Ela tem uma árvore aqui Agora deu um branco O nome dessa planta aqui Lindona Vamos continuar aqui No nosso jardim Nosso passeio Pelo jardim da minha amiga Tá? Orelhinha de gato A colher de cobre E olha a colher de prata Vou mostrar pra vocês Aqui a colher de prata dela Olha aqui Colher de prata Que linda Amigas Essa é uma suculenta Eu não conhecia Tá? Olha que árvore linda A maioria você comprou No garden Em ABC, né amiga? A maioria Ela mora aqui em Santo André Perto do Carrefour E as plantas dela Acho que quase tudo Quase tudo aqui nos garden Foi no garden No garden Aqui em Santo André Aqui A orelhinha Orelhinha não A patinha de urso Amigas E lá dentro Tem muita coisa ainda Viu? Amigas Dá uma olhada Nessa pendente Olha que show Ela não sabe o nome Nós só sabemos Que é variegata, né? Olha aqui Mas o nome assim A gente não sabe, tá? Vai perdoando Vai desculpando Quem souber o nome Pode entrar no comentário E falar pra mim Que eu vou ficar contente Não conhecia Aqui são as pendentes Olha Aqui é colar de rubi Será? É Porque parece o rubizinho, né? Quer ver mais outra pendente Maravilhosa Que ela tem aqui Dá uma olhada nisso aqui Isso é colar de De É colar de Meu Deus De anzol Colar de anzol Olha Eu Amei Dá uma olhada Tá já arrastando no chão, né? Já 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 vai arrastar no chão Aqui ela tem um pé de limão Amigas Vocês não vão acreditar Isso tudo tá aqui no pé de limão E Elas amaram Essa outra aqui Maravilhosa Essa aí também é Azeitona Olha aqui As outras Olha o cuidado dela Com as plantinhas, tá? Olha o cuidado dela Olha outra pendente aqui Pensa Pensa Olha Olha Já tá relando no chão Olha Olha Eu acho que tem o quê? É um metro Um metro e meio Eu acho já, né? Olha que lindeza Essa pendente maravilhosa Maravilhosa Esse aqui é o pé de limão, hein? Amigas Olha isso aqui Olha Tem essa aqui, ó Olha Essa arvorezinha Toda delicadinha Está cheio Olha a outra aqui, olha Eu não vou dizer pra você Porque 99% daqui Eu não tenho, né? Esse rabo de burro O meu tava maravilhoso Caiu Acabou Meu rabo de burro Amiga que tem bastante Lindinhas Lindinhos Lindinhos Olha a florzinha E aqui A renda francesa, né? Olha o tamanho Da Essa mambaia É renda francesa Que fala? É renda portuguesa Renda portuguesa Olha a renda portuguesa dela Nem dá pra ver Da onde começa, viu? Nem pra ver o vaso De tão, de tão linda E olha mais pendente aqui Amigas Entra no comentário Diz pra mim Se você também não amou O jardim da minha amiga Terezinha Eu faz tempo já Que tava pra mim Vim aqui E hoje Hoje deu certo Tem orquídeas Mas as orquídeas Ainda não tão florindo, né? Olha esse coleus Pensa no coleu lindo Coleu maravilhoso Que eu ainda não tinha visto Igual Esse aqui, amigas Olha que coleus Maravilhoso Que lindo Lindeza Já tem cigarro Lindeza Não, não Olha que lindeza Um coleus maravilhoso Hoje é terça-feira Dia 19 Terça-feira dia 19 Olha a pacovar dela Olha a pacovar dela Olha aqui Amigas É muitas plantinhas, viu? Muitas coisinhas lindas Ripsales Essa aqui, né? Que dá aquela flor estrela Linda Olha que vaso lindo Ah, eu sou muito grata Ah, eu sou muito grata Amiga, viu? Que abriu a casa dela Pra mim Com muito carinho Ela abriu E fica Não mostra isso Não mostra aquilo Tá tudo lindo, amiga Outro dia Outro dia eu vi um YouTube E ele foi fazer uma filmagem Numa fazenda E tudo organizado Tinha nada fora do lugar Nada, nada Ele falou Ah, olha Tem que ter alguma coisinha fora do lugar Porque tem vida na casa Sabe a casa que é muito, muito organizadinha demais? Não tem vida, é? Casa onde tem pessoas Tem bagunça Tem umas coisas fora do lugar Olha aqui Essa aqui ela comprou no Gardem ABC aqui Parque São Vicente Mas ela não sabe o nome Olha aqui Olha que coisa mais linda Essa pembente roxinha Aqui bastante rabo de burro E lírio Olha o lírio da paz aqui O tamanho do lírio da paz Olha o tamanho do vaso Olha aqui as flores Ai, as flores, amiga Coisa pra não quebrar Olha o tamanho do lírio da paz dela Que lindeza Olha Olha essa maravilha Aqui Que lindo As dracenas, amiga Tem hora que dá um branco, tá? Mas ela tem dois pés de dracenas Lindas aqui, olha Essa é a tricolor Essa é uma varia gata É lindona, olha Ai, lá embaixo Verdinha, amarela Aí embaixo tem aquela aí Nossa, o que que é que é, lá? Aquela É chata, papai Não aceita pra qualquer lugar É? Mas aceitou aqui Ah, no examinho cuca, amiga? É Olha, que tamanho do examinho cuca é essa? Olha aí Mas eu não vou pra você Olha que examinho cuca enorme Olha Olha aqui Olha Eu vejo o meu cuca por aí Pequeninha, meia Mas grande, gigante assim Olha que coisa dupla Gigante Linda Sim Maravilhosa A sua A sua planta está linda É, mas o meu cuca dela Muito, muito lindo Olha o dedo de moça Amiga, se você pensa Não, vou mostrar pra vocês de longe, tá? Olha aqui Olha aqui Olha o quintal dela Olha isso aqui Aqui é a roseira branca dela Ah, tá Olha Ela tira planta, amiga De todo lado ela tira plantas Vocês imaginem plantas lindas Tem aqui, tá? A minha amiga Ela é muito caprichosa As plantinhas dela E ela está procurando plantinhas Pra me mostrar Coitada Ela ficou preocupada O que é essa, amiga? Antulho Aqui é Sucurenta Ah Mas e essa árvore aqui Que você me mostrou É uma Isso daqui, amiga É uma orquídea, né? É orquídea A dracena Olha aqui Dracena Que lindo, hein? É orquídea É orquídea É orquídea